Olá, meus irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um momento com Emmanuel, esse momento em que nós refletimos as mensagens trazidas por esse amado benfeitor espiritual. E hoje eu separei para nós um texto do Emmanuel chamado As Cartas do Cristo. Ele está no livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier. E o mentor vai meditar sobre a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que diz assim, Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábuas de carne do coração. E Emmanuel, quando ele medita esse versículo, esse capítulo, esse versículo, ele diz o seguinte, É singular que ao mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas mãos próprias. Jesus não escreveu, né gente? Foram seus discípulos, diretos e indiretos, que escreveram sobre os seus ensinamentos. E ele prossegue. As figuras notáveis da terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando para a posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constituiu-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam. E até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas, dirigidas a toda a humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em uma carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compressão, haverá sempre o divino silêncio. Então, todos nós, meus amigos, que seguimos Jesus com sinceridade de propósitos, com desejo de integrarmos seus ensinamentos às nossas vidas, através das nossas escolhas, nós passamos a ser as cartas vivas do Cristo. Mesmo que nós nos equivoquemos, isso vai acontecer aqui e ali. Mesmo que venhamos a cair, nós nos levantamos, porque nos anima o desejo de fazer o bem. Mesmo que nós, por ainda sermos espíritos muito imperfeitos, espíritos em evolução, nos equivoquemos, nós erramos com o desejo pleno de acertar. E é aí que o nosso amado Emmanuel nos traz essa mensagem de acolhimento e de amor. O benfeitor nos mostra que Jesus não deixou nenhum escrito para nós. Foram seus discípulos, diretos e indiretos, que escreveram seus ensinamentos e se tornaram cartas vivas do Cristo. E nós, a partir de quando nos encantamos com o evangelho de Jesus, que percebemos que ele nos dá a verdadeira vida, que ele modifica nossas disposições, nos traz consolos, esclarecimentos, que dá sentido aos sofrimentos que passamos, nós nos transformamos também em cartas vivas do Cristo. Assim como tantos irmãs, tantas irmãs que passaram no mundo, em todas as religiões, sendo exemplos do evangelho do Cristo. Então, meus amigos, que possamos hoje nos tornar essas cartas vivas de Jesus, vibrando e sendo canais do seu divino amor, que a todos nos tutela, que a todos nos cuida. Muito obrigada pela participação de todos. Nos vemos em breve. Legenda por Sônia Ruberti